E agora a gente vai ter uma palestra chamada de Design Data na construção da estratégia de CX. Quem vai compartilhar esse tema conosco é a Camila Bermudez, Senior Experience Design e UX Chapter Lead, Aloysio de Souza. Camila e Aloysio, sejam muito bem-vindos. Vai ser um prazer ouvir esse compartilhamento de vocês, tá? A sala técnica de pôr agora está à disposição de vocês. Obrigada, Ediland. Eu sou Camila Bermudez, sou ex-diac Anatotor, sou uma mulher branca, de cabelo cachado, curto acima dos ombros. Estou com o meu fundo aqui com blur, uso óculos, tomo de batom vermelho e uma blusa de frio amarela, gola alta. Bom, olá a todas. Meu nome é Aloysio de Souza, mas todo mundo me chama de alô. Sou homem, 40 anos, quase 41 na verdade. Pardo, careca, com barba, uso óculos. Estou vestindo uma camisa azul escura, com detalhes coloridos e com a marca do evento X-Conf. É muito bacana estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouquinho do que fazemos aqui na Natura e Co. De como fazemos e como tudo isso nos torna quem somos. Somos um grupo formado por quatro grandes marcas, Avon, Natura, The Body Shop e Aesop. E estamos unidos aí por um propósito muito importante para a gente, que é gerar uma nova forma de viver e de fazer negócios, nutrindo a beleza e as relações. E é acreditando nisso que hoje a gente tem orgulho em dizer que somos o quarto maior grupo no segmento de beleza. Somos a maior empresa B do mundo, estamos presentes aí em mais de 110 países e temos mais de 8 milhões de consultoras e representantes na nossa rede. Isso tudo enche a gente de orgulho, mas principalmente porque a gente faz isso respeitando as relações das pessoas consigo mesmas, com as outras pessoas e com a natureza principalmente. E aí tem um tema que particularmente me motiva muito e me inspira muito todos os dias a fazer o que eu faço, que é esse compromisso com as nossas consultoras e representantes. Quem aqui, de alguma forma, não tem na memória a relação com uma tia, mãe, avó, amiga da família ou vizinha que deixava a revista da Natura ali na casa para que os pedidos pudessem ser feitos, né? Eu tenho várias memórias desse tipo e me lembro de, por exemplo, ir visitar minha avó no almoço de domingo e aí encontrar essa revista numa mesa de canto ou no sofá e aí folhear ela, ver lá as marcações dos pedidos e depois ver que essa revista rodava a família inteira naquele domingo lá. E é engraçado, depois de tanto tempo, perceber que hoje eu estou do outro lado dessa relação. E isso é muito curioso, coisa da vida, né? Então, essa pessoa da minha memória, ela proporcionava essa experiência com a marca Natura, né? E ela mudou, ela não é mais aquela pessoa, né? Aspectos da jornada dela foram radicalmente alterados pela digitalização e por essa aceleração da digitação, principalmente com os últimos eventos globais que passamos por aí, né? E ela teve que se adaptar, criando formas de, novas formas de se relacionar, de vender, de comprar. E, por outro lado, a gente teve que criar um ecossistema de serviços para acolher esse novo contexto de consultoria, né? Pensa que olhar para o cotidiano de uma consultora hoje e imaginar ela sem nenhuma ferramenta digital ou de serviço, é quase impossível, assim. Eu não sei se todos temos essa visão, mas pensem assim, que essa pessoa consultora, ela precisa visitar cliente, fazer promoções, criar posts, divulgar produtos, realizar as entregas, estudar, né? Precisa se dedicar à gestão de suas vendas, do seu estoque. E, além de tudo isso, cuidar dos seus clientes e promover o bem-estar deles, né? E aí eu estou falando só do papel da consultoria, porque imagina colocar os outros tantos papéis que esta pessoa consultora tem na vida. A gente sabe que consultoria de venda direta é uma das formas, né? Uma das formas de sustento das pessoas, mas tem outras e elas compartilham essas formas com outras atividades profissionais, né? E é por isso que a gente se dedica tanto a apoiar essa jornada e potencializar os resultados. Agora, do lado da Natura, pensem em um time de design e tecnologia, um time de produto, que tem esse desafio, né? De tangibilizar e entregar valor com soluções, iniciativas, projetos, produtos e serviços. É muita coisa também. E é preciso ter direcionadores muito claros, porque, como eu já tinha falado antes, o nosso compromisso é global, né? E a gente precisa escalar essas experiências, não apenas centradas no usuário, mas centradas na vida, né? Por isso que um modelo que é muito usual e muito visto, que contempla necessidades humanas, necessidades de negócio e viabilidade técnica, ele não é suficiente para a gente aqui, né? A gente, para atender esses desafios complexos e essa complexidade, na verdade, da consultoria, a gente precisa ter um olhar mais amplo, mais sistêmico, que contemple não só as pessoas, as relações, mas também os contextos onde isso tudo ocorre. E aí é preciso fazer tudo isso com muita transparência, muito respeito, e migrar de soluções centradas no ser humano para soluções centradas na vida, né? E é seguindo estes e outros princípios que encaramos desafios, que é como nós encaramos aqui esses desafios complexos, é que a Camila vai contar um pouco para a gente agora de como foi o projeto que ela encampou lá na Argentina. Então, vai lá, Camila, o palco é seu agora. Obrigada, Alô. Então, pensando em como aplicar todos esses conceitos que o Alô trouxe para a gente em um ambiente que fosse propício e também com uma mentalidade de MVP, a gente iniciou o projeto Natura Argentina. E o país tem uma característica bem específica. Ele foi o primeiro a abolir a revista física, e, com isso, um dos principais símbolos do modelo de negócio da Natura deixa de existir. Isso aconteceu no momento no qual pandemia, somada com inflação e imprevisibilidade de importação, fez com que a gente não tivesse segurança de que os produtos que estariam descritos na revista física seriam que as consultoras iriam vender com um mês de antecedência. Com essa mudança, a Argentina começou a apresentar melhores índices no uso de ferramentas digitais, se mostrando um terreno super fértil para o fomento do uso de ferramentas digitais do ecossistema Natura. E, buscando, tendo esse contexto, a gente chegou no projeto com um objetivo, que era revisar a estratégia comercial buscando um equilíbrio entre Selim e Sellout, sempre por meio do uso de ferramentas digitais. E o que é Selim? O que é Sellout? Quando eu estou falando Selim, a gente está falando da venda de produtos Natura para a consultora, ou CN, como eu vou me referir a ela ao longo da apresentação várias vezes. Quando eu falo CN ou falo consultora, é a mesma coisa. E quando a gente está falando de Sellout, a gente está falando da consultora, e a consultora vendendo diretamente para o cliente por meio de ferramentas digitais da Natura, como, por exemplo, o CN e-commerce, que basicamente é a loja virtual que ela tem dentro do site da Natura. E, ao final, o que a gente está querendo é conhecer as nossas consultoras, e como que a sua venda é intermediada pelo uso de ferramentas digitais e práticas de consultoria, sendo elas digitais ou não. Para, justamente, a Natura poder conhecer e oferecer os melhores insumos para que essas consultoras possam oferecer a melhor experiência de compra para a sua clientela. E isso é a experiência do consumidor e sua SX. Porque, a partir do momento que a gente alavanca as nossas CNs, que são a nossa principal agente de vendas, a gente está criando o contexto para que essa experiência de venda seja a melhor possível e possa ser escalada. E, para atingir esse objetivo, a gente teve uma equipe multidisciplinar integramente dedicada, ao longo de seis meses, sempre aplicando uma metodologia de design de serviços. E, por ter uma equipe multidisciplinar, a gente pôde observar e analisar o contexto sobre muitas lentes, tanto de aspectos de negócio quanto da metodologia e processos, para atingir nosso objetivo. Do lado de negócio, a gente tinha quatro pessoas da Natura com papéis bem vinculados à área de negócio, como comercial, modelo de negócio e também a parte de e-commerce. Do lado da Tottenham, a gente tinha especialistas das áreas de design, data e agilidade. E todos esses papéis foram fundamentais para justamente trazer esse tempero especial para as nossas entregas. Mas, afinal, como é que a gente usou design e data para atingir o objetivo do projeto? E tem uma frase que eu acho que ela resume um pouquinho desse start que eu falo e eu uso ela com frequência, que é a gente só pode mudar aquilo que a gente conhece. E para conhecer o nosso contexto e tudo que compõe ele, a gente buscou cruzar dados quantitativos, que basicamente é o que acontece, o que a gente tem nas nossas bases de dados, com dados qualitativos, que é tudo que nos diz o que está acontecendo, por que que acontece o que está por trás da ação da nossa consultora. E unindo esses dois olhares, a gente obteve profundidade na compreensão do nosso objeto de pesquisa e permitiu que a gente conseguisse montar essas peças do quebra-cabeça para entender as múltiplas facetas que estão dentro disso. E para conhecer o nosso objeto de pesquisa, a gente aplicou bastante método de pesquisa. A gente fez diversas entrevistas em profundidade, com diferentes papéis, a gente conversou com consultoras, com supervisoras, que são as lideranças diretas dessas consultoras, dentro do contexto da Natura Argentina, áreas, principalmente área comercial, de modelo de negócio, treinamentos, e-commerce. E para complementar esse olhar interno, a gente acessou mais de 10 materiais de projetos, muito robustos, e todos eles nos davam a visão de outros mercados. E essa foi a nossa forma de acessar o conhecimento existente instalado na Natura para acelerar nossa análise e entendimento. E para complementar tudo o que a gente estava vendo nas entrevistas, a gente rodou uma survey para toda a base de consultoras da Natura Argentina. Nela a gente teve mais de 11 mil respostas, e isso fez com que a gente tivesse uma amostra super representativa de todo o mercado. A gente tinha uma margem de erro de 1% e a taxa de confiabilidade de 99% com essa amostra. E nela a gente pôde aprofundar, com perguntas abertas, com perguntas fechadas, o nosso entendimento sobre aspectos que a gente não tinha acesso dentro da nossa base, e a gente estava inferindo muitas vezes. Como é que ela usa redes sociais, que tipo de ferramentas digitais ela utiliza, como que ela se relaciona e se comunica com seus clientes, que tipo de atividade de consultoria ela realiza, sendo elas digitais ou não, que tipo de treinamento ela vai fazer para conseguir continuar progredindo. E tudo isso a gente conseguiu descobrir com a segurança de que esses dados representavam o mercado e de que a gente não estava inferindo algo. E para complementar todos esses métodos de pesquisa, a gente fez uma análise em sete bases de dados internas distintas. E aqui, nesse momento de análise, a parceria de design data foi bem crucial. Um momento que eu acho que para mim foi muito, gente, no meu sonho, poder ter uma pessoa de data junto comigo, foi a gente, como eu falei, a cerveja tinha perguntas abertas e fechadas. E nas perguntas abertas, a gente tinha oito perguntas abertas. Então, imaginem a gente analisar um volume de quase nove mil respostas, um a um. Tendo uma pessoa de data, a gente escreveu um script de Python, mapeou as palavras-chave e iniciou um cluster macro para analisar essas perguntas abertas. Outro ponto que também foi muito legal foi poder pegar coisas que a gente estava vendo na base de dados e fazer um check. Isso está batendo com o que a gente está vendo na survey? Isso está batendo com o que a gente estava vendo nas entrevistas? E a gente começou a cruzar. E conseguir entender essas correlações fez com que a gente tivesse análises mais rápidas e aprofundadas, justamente por essa parceria de design data. E com esse olhar aprofundado, a gente conseguiu chegar a entregáveis robustos, que é um pouquinho do que eu vou compartilhar agora com vocês. Nosso primeiro passo para atingir o objetivo do projeto foi entender e categorizar os perfis das consultoras com um olhar de digitalização, que culminou na escaleira, que é essa imagem que eu estou, que está aqui ao lado, no fundo verde, que basicamente é um alcanamento de perfis, que ele foi construído integralmente a partir da triangulação de dados quanti e quali pesquisados no projeto, e a gente olhou para cada um desses perfis coisas como como que é a sua forma de uso de redes sociais, como que ela cria conteúdo para redes sociais, como que ela utiliza o WebCN, que é onde a consultora realiza os seus pedidos para a Natura, como que ela usa o CN Commerce, a loja da consultora dentro do site da Natura, que tipo de atividade de consultoria ela realiza, sendo essas digitais ou não, e também como que ela faz esse desenvolvimento profissional. E para cada um desses aspectos que a gente observou, a gente sempre vinculou cada um deles com um dado interno, um ou mais, justamente para a gente trazer um pouco de como que isso mexe ponteiros que a gente consegue olhar. E ter esse olhar de perfis, e conseguir trazer essa ideia de evolução gradual, e sempre com o olhar digitalização, fez com que a gente conseguisse sair desse olhar binário, e conseguisse observar todas essas matizes de cinza que estavam contempladas no meio disso. E dessa forma a gente conseguiu entender as práticas e também as necessidades de cada um desses perfis. E com isso a gente consegue desenhar iniciativas que vão permitir de fato oferecer insumos para que essas consultoras possam oferecer a melhor experiência de venda para a sua clientela. E a partir do desenho e entendimento desses perfis, a gente criou o indicador de digitalização, que permite um mapeamento quantitativo do mercado, a partir da análise de representatividade de cada um desses perfis dentro do contexto argentino. E isso fez com que a gente tivesse um olhar proprietário de natura quanto à digitalização. Quando a gente está falando de digitalização, o que a gente está falando? É um pouco do que o indicador está falando. E ele foi construído a partir de quatro métricas-chave, que são internas e são diretamente conectadas com a jornada de digitalização da consultora e a evolução dela dentro do nosso ecossistema. E tudo isso foi construído a partir de uma lógica de score, para que a gente queria trazer e abraçar a pluralidade e maneiras de ser digital. E a nossa forma de fazer isso foi pelo meio do score. E a gente, com isso, conseguiu respeitar os comportamentos que a gente observou em pesquisa e também a jornada de evolução digital da consultora dentro do ecossistema natura. E, para definir todos os pesos e intervalos desse indicador, a gente fez uma análise interna dos dados super extensa. A gente conectou e analisou esses dados para entender justamente o que fazia sentido para cada um desses perfis, mas considerando dados atuais de uso e não projeções. E, a partir dessa definição, a gente conseguiu entender como esses perfis estavam distribuídos. E, quando eu estou falando distribuídos, eu estou falando dentro do país, em cada província. E, também, cruzar com dados que a gente teve acesso ao longo de todo o projeto. Como, por exemplo, dados demográficos, de idade, de sexo, de quanto tempo ela estava na natura, de que nível na natura ela estava dentro. E, também, dados da survey, com coisas que a gente não tinha dados internos, como redes sociais, atividades de consultoria. E a gente pôde complementar esse olhar. E conhecer esses perfis, ele permite que a gente tenha uma maior clareza sobre qual é o próximo passo, enquanto natura, que a gente pode dar sempre pensando nesses perfis. Então, a gente consegue se perguntar e responder qual é o perfil que a gente tem que priorizar, que tipo de iniciativa a gente pode desenhar para cada um desses perfis. E, agora, chega o momento da gente compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu com tudo isso. E, do ponto de vista de design, que a gente pode dizer que foi o nosso grande aprendizado, é o quanto que a união de design e data permite que a gente possa falar uma linguagem única na mesa de negócio. E isso diminui muito o ruído entre negócio, tecnologia e design. E tudo acontece porque a gente começa a falar uma linguagem única, e uma linguagem centrada em dados, em porcentagens. Isso faz com que a pessoa designer, ela deixe de estar ali falando que observou isso. E ela está inferindo algo. Ela, agora, pode dizer que ela observou isso dentro do processo de pesquisa, e que, também, esse fenômeno representa x% da base, e que esse x% da base representa x% de faturamento, ao mesmo tempo que a gente consegue entender melhor as engrenagens do negócio. E a gente consegue falar sobre essas engrenagens de forma clara, e também com quem tem mais interesse nisso. E um dos pontos que foi crucial para garantir todas as entregas foi o empoderamento de equipe. E ele foi muito centrado no paramento e passagem de conhecimento, porque foi a forma que a gente enxergou de acessar esse conhecimento que já existia dentro do time. E uma coisa que foi impactante, foi gratificante para mim, foi ver as pessoas de negócio que nunca tinham vivenciado uma metodologia de design liderando e conduzindo partes desse processo. Uma parte do time liderou toda a realização de entrevistas e a construção de insights, o que, para mim, também é um dos grandes resultados desse projeto. E tudo aconteceu porque a gente teve um cuidado muito grande em sempre passar o conhecimento, estar apareando ali do lado nas primeiras entrevistas, e depois estar ali como um ponto focal. E isso traz muita riqueza, porque esse olhar de negócio está presente desde a concepção dos artefatos. E outro ponto que é muito importante é a força dos artefatos visuais. E quando a gente está falando dessa força, a gente está falando do quanto que ter uma informação clara, bem diagramada e também bonita, ajuda na compreensão das pessoas. E o fato de a gente ter organizado todos os perfis, uma lógica de escala, um infográfico robusto, com todas as informações, faz com que qualquer pessoa, tendo ela conhecimento prévio ou não do projeto, possa consumir as informações. E isso faz com que o projeto tenha vida própria dentro da natura. e que não dependa das pessoas que trabalharam diretamente no projeto para que esse conteúdo seja compartilhado. Perdão. E um aspecto que é complementar a tudo isso é o uso da ferramenta mural. Que ele permitiu que conversas que estavam acontecendo de forma remota fossem evoluídas de forma visual, rápida e em tempo real. E eu vou trazer um exemplo que para mim ficou muito marcado. que a gente estava conversando sobre jornada e cada pessoa do time estava falando algo diferente. A gente chegou num momento que a gente não está se entendendo. Vamos para o mural. E a gente jogou no mural cada um colocou a sua visão de jornada. A partir disso a gente entendia o que estava querendo dizer. E a partir desse momento a gente foi construindo a nossa visão de jornada e o que a gente estava entendendo. Isso fez com que a gente conseguisse evoluir nesse entendimento e evoluir de forma pacífica como time. E até mesmo o mural foi importante para que a gente chegasse nas entregáveis que a gente compartilhou aqui com vocês hoje. E agora o Aloysio vai contar um pouquinho do que ele tira como aprendizados desse projeto. Obrigado, Camis. Bom, do ponto de vista de produto e natura todo o aprendizado com o projeto ele reforça essa importância de não só entender o tamanho do público mas entender em que contexto ele está. e aí como a Camis falou muito bem não é binário não é sim, não. É uma confluência de comportamentos e atitudes que nos falam se aquela consultora está pronta para o próximo passo da digitalização. Então é muito bacana reforçar isso dentro dos nossos conceitos de criação de produto que a estratégia não pode ser somente uma estratégia de uso mas ela também tem que ser um tem que haver um espectro estratégico em torno disso que permita olhar sim para a estratégia de uso afinal de contas a gente tem que entender se aquele produto que a gente colocou no mercado ele vai resolver o problema que a gente identificou daquela pessoa naquele contexto com aquele nível de digitalização porém nos permite criar esse espectro que é e a pessoa que ainda não está naquele contexto o que podemos fazer para trazer ela para subir este degrau que a gente precisa para para neste processo a gente conseguir setar melhor as expectativas que a gente tem sobre aquela feature sobre aquele serviço ou sobre aquele produto e aí eu estou falando de ROI mesmo de retorno de investimento porque é muito para fugir daquela máxima que eu acho que muitos já ouviram se eu sou martelo tudo é prego e não é bem assim não é bem assim então é muito bacana poder ter confiança com base em elementos tão objetivos que é o que o indicador nos traz para poder tomar essas decisões então deixa também um pouco de lado aquele achismo o modelo está aí o modelo já foi aplicado e tem uma uma sinergia muito grande com o que a gente espera em termos de resposta quando a gente fala de pesquisa de unidata e design por fim eu quero reforçar um outro ponto que a Camis também falou e que é um aprendizado para a gente que é que quando a gente tem elementos tão pragmáticos para sintetizar algo que é tão complexo do ponto de vista de entender comportamento atitude quando a gente consegue trazer elementos pragmáticos para isso essa comunicação flui e até no kick-off de projeto ou num desk research alguma coisa alguma parte da etapa do projeto é quando a gente traz isso para a mesa é como se magicamente a gente alinhasse todos e todas sendo designers ou não e no final pouco importa o que importa mesmo é qual é o problema que a gente quer resolver de quem e o impacto que a gente pode gerar então com esses aprendizados que eu vejo que eu agradeço a vocês mais uma vez pela atenção de todas aqui e estamos abertos para perguntas obrigada Aloysio e Camila a gente tem sim algumas perguntas muito obrigada pelo compartilhamento a gente tem a pergunta da Marina Cuneo que ela quer entender um pouco como é que vocês como é que foi definido a quantidade de stakeholders entrevistados a gente a gente acabou saber se aquela bonequinha que está aparecendo que apareceu nos últimos slides que é se é um indicador de digitalização se seriam como as personas das consultoras aquelas bonequinhas de indicador de digitalização eu vou entender eu vou entender que as bonequinhas é a imagem que eu mostrei que eu estava falando também da escaleira que tinha de fato o perfis são personas só que a gente não está querendo chamar de personas nesse momento porque a gente acabou fazendo um recorte muito específico a gente não está falando de formalística dessas personas a gente está falando do perfil delas de digitalização então por isso que a gente não está falando de personas porque a gente fez um recorte da atividade dessa consultora em cima de um olhar muito específico então por que a gente não estava usando personas e sim essas bonequinhas seriam como personas mas a gente não está trazendo elas dessa forma por esse motivo tá bom mais uma pergunta que é da Luma Correia ela quer saber se o processo de design foi reaplicado para outros países que estavam passando por esse processo de digitalização da natura se sim se vocês poderiam comentar como é que foi essa experiência desses outros contextos vou deixar o Aloysio contar um pouquinho acho que é ele que sabe mais desse ponto muito bom estamos aplicando estamos replicando e como é que está sendo a experiência muito positiva porque a Camis e o time e a Squad desbravaram aí todo um caminho e geraram outros entregáveis tão importantes tão importantes quanto os que ela apresentou aqui como por exemplo modelo do survey formas de medir um plano de como capturar esses dados quanti e quali isso tudo nos ajuda está nos ajudando atualmente a replicar esse processo obviamente que observando o contexto como eu falei lá no início somos uma empresa global então temos operação na Malásia no Peru na Colômbia praticamente todo mundo e a gente não pode simplesmente virar as costas para alguns contextos específicos mas até agora está sendo muito legal do ponto de vista de replicar o que foi feito lá na Argentina É uma pergunta também da Luma ela quer saber se a experiência de pessoas designers e de data pareceram se foi adotado pela Natura como um processo contínuo posteriormente a esse trabalho Eu não consigo responder aí essa relação já existe nos times nossos times ou pelo menos grande parte dos times possuem essas características das stacks e na verdade o que a gente traz desse projeto é como melhorar e evoluir essa relação então é muito por este caminho de aprendizado contínuo e melhoria contínua dos nossos processos isso é muito legal para a gente Bacana gente Perdão Eu vou acrescentar uma coisa que é muito importante a gente estar pensando nesse pareamento sempre porque a gente consegue aprofundar coisas que a gente está vendo em uma entrevista a gente consegue puxar dado a gente consegue cada vez mais ir mais fundo sobre o que a gente está observando e traçar correlações acho que essa é a riqueza e também o quanto que isso se torna escalável a longo prazo então sou muito fã e vou ficar sempre advogando para esse pareamento e cada um contribuindo com sua expertise né Camis que é muito legal e ver isso no time acontecendo é muito bacana muito que legal gente muito obrigada mais uma vez pelo compartilhamento que vocês fizeram que vocês trouxeram de informação para a gente muito importante tchau 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 Legenda Adriana Zanotto